MÚSICA GOOOOOOOL Gol de Soares! Soares! Pegou de lado na bola, veio o Daxon Olha o Daxon pro Soares na cara do gol E ficou o Maia, quem sabe, pra fazer GOOOOOOOL Do Zumbi Soares! Com a camisa 1 É o Bila vai tentar, olha o gol! GOOOOOOOL Do Muricinho amplia o placar, o Soares O Ramos, deu o Soares, quem vem pra bola é o Soares, bateu pro gol! GOLAÇO! GOOOOOOOL 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 I like losing control I get high, but I'm feeling my flow My mind is focused and I'm ready to go Ready to go Na-na I get high, but I'm feeling my flow I get high, but I'm feeling my flow I get high, but I'm feeling my flow William Araújo tentou cruzamento, faz o corte lá o Felipe Costa, bola sobra com o Soares I get high, but I'm feeling my flow My mind is focused and I'm ready to go Ready to go Na-na I get high, but I'm feeling my flow Yeah Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby Watch this Yeah, yeah, Marimar Aí, tentando Colocar esse time no ataque, vai chegar mais uma vez o Soares Tem velocidade, botou na frente, invadiu a grande área Ainda com ele Tentou cruzar Coloca o Ramos Olha o Betinho, tava livre Bola com o Soares Olha o ataque do Zumbi Que bola pro Betinho Recoou com o Daxon Bateu pro gol Pra fora Tentaram aí o quarto gol Tem espaço, a bola vai chegar lá na medida pro Soares Domina o Soares, invadiu a grande área Pode pintar o quarto gol Olha o Soares Lapada, a bola sobra A Xan Leandro Costa Faz o giro Acha o Soares Soares tenta fazer o domínio Gira Toca mais atrás Janderson A equipe que vai funcionar Ainda caber com o Soares Intercepta lá pelo meio o Marcelo Ainda fica com o Soares Trabalha com o Joelson Faz o giro Carrega pra perna direita Pra Leandro Costa Mais atrás Aruá Tabelou Leandro Costa Invadiu a grande área Agora saiu O cruzamento Pro Soares De cabeça Pra fora Aruá 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 Aruá